Fala turminha, Diego aqui. Pense naquele jogo que você não estava dando nada por ele e de repente te surpreende de uma forma incrível. Anomaly Agent é aí um jogo de plataforma de ação com elementos beating up, aqueles clássicos de fliperama, com aquelas salas cheias de inimigos para você vencer e passar por elas. Porém, isso aí é só um detalhe desse jogo. Toda a trama ali que é construída desde o início envolve anomalias temporais que irão te deixar aí intrigado com o decorrer da história e vai te prender querendo saber o que vai acontecer no final. O jogo está disponível aí hoje, dia 24 de janeiro, para PC, Playstation e Xbox. E amanhã, no dia 25, vai estar disponível também no Switch. O valor na loja da Nintendo aí está em torno de 58 reais. Acredito que na Steam deve ficar aí próximo disso, talvez um pouco mais barato. Mas vale a pena aí por esse preço? Olha só, galera, eu consegui finalizar em torno de 7 horas, tá? Faltando apenas duas conquistas. Uma de colecionáveis e uma de escolhas. Sim, o jogo tem escolhas a cada diálogo. Isso aí interfere em alguns itens que você ganha ali e algumas escolhas no endgame te levarão aí para um dos dois finais possíveis. As partes de plataforma são muito boas. Perseguições, evitar obstáculos. E o melhor de tudo é que o nosso personagem já vem com todas as habilidades. Pulo duplo, esquiva, um mini dash ali no ar. E alguns outros equipamentos, esses sim serão desbloqueados conforme vencemos chefes aí e inimigos de elite. O jogo brilha mesmo é no seu combate. Rápido, frenético, eu diria que você precisa ser aí muito ágil para prever toda a movimentação dos inimigos e chefes. Embora jogando aí no modo normal, foi até bem tranquilo. O jogo então conta com o modo fácil, o normal e o difícil. Tem momentos no jogo ali que nos sentimos o verdadeiro John Wick. Sem brincadeira galera, os combos e finalizações ficaram absurdos para um jogo em pixel art. Podemos usar aí desde bastão, katana e até mesmo martelo anômalo que conta aí com combo furioso. Além de armas de fogo também que nos darão uma certa ajuda em longa distância, juntamente com outro item que vai ajudar ainda mais. Mas o melhor é poder dar parry em quase todos os ataques, exceto alguns ali específicos e até nos tiros, olha que loucura. E tudo isso com a nossa poderosa maleta. É muito louco isso aí galera. E também temos três especiais anômalos que levam aí um certo tempo para recarregar e serem usados novamente. E esses são bem poderosos. A trilha sonora Cyberpunk combina com a temática do jogo, toda aquela ambientação ali, e ajuda a dar também uma imersão durante as fases. Mas eu senti que faltou um pouquinho mais nesse ponto. Com alguns efeitos ali a mais, sabe? Na hora do combate, os impactos e tal. Os sons eles estão lá, mas pra mim ficaram um pouco tímidos. Mesmo ajustando ali um pouco no menu, né? Tentando aumentar esses efeitos, eu senti que faltou um pouquinho. Mas não deixa de ser muito bom. Os diálogos são a cereja do burro. Localizado em português do Brasil, é cada coisa que os personagens conversam, eles brigam, xingam, elogiam também. E você pode definir o rumo de tudo, o que é a melhor parte da interação. Até chutar certos NPCs você consegue. Mas isso aí é tudo pela missão, hein? Quem jogar vai entender. É um jogo curto, mas que possui um NG+, né? Até pra você curtir ali os equipamentos já no início do jogo. Isso fica bem emocionante. E também pegar ali os baús e colecionáveis mais facilmente. Nessas sete horas de jogo, eu achei os cenários até variados. Embora a gente volte ali em algumas partes, mas tudo aí dentro do que o jogo quer lhe contar. Fazendo um total sentido aí ser dessa forma. No fim, Anomaly Agent mostra um agente de uma empresa, vou pôr entre aspas aí, né? Que cuida de anomalias temporais e estão atrás de algo pra que eles possam salvar o mundo. E o nosso agente, claro, é o escolhido pra essa missão que terá ir reviravoltas e o fará repensar se realmente ele está fazendo a coisa certa. Bom, então é isso. Eu espero que tenham gostado. Eu curti cada minuto nesse jogo aí. E quem puder testar, né? Vai se divertir bastante com toda certeza. É um jogo aí pra uma tarde ou aquela noite de final de semana aproveitar o restante do dia com muita ação e dando boas risadas também. Deixo então um grande abraço a todos e nos vemos, claro, no próximo vídeo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri